Esta é a luta pelo teu mundo. Estamos a dar o nosso máximo para restaurar a natureza. Nós lideramos projetos no terreno para proteger a preciosa vida selvagem e habitats. Nós identificamos novas soluções para parar a produção de alimentos que destrói a nossa floresta. Nós capacitamos pessoas a usar as suas vozes, a exigir mudanças em todo o mundo. Nós transformamos negócios através de parcerias que priorizam a sustentabilidade. Nós desafiamos governos para proteger a natureza. Nós investigamos os impactos climáticos para produzir evidências convincentes para a ação urgente. Nós inspiramos gerações futuras com programas educacionais. E nós unimos pessoas sob um objetivo comum para criar um mundo próspero nos próximos anos. Nós somos WWF. E esta é a luta pelo teu mundo. Junta-te à luta pelo teu mundo.